Amar você É tão bom sentir Teu coração Unido ao seu Poder dizer Deus deu você pra mim Te quero até o fim Amar você Te ver como a flor Do meu jardim Jardim de amor Eu amo você Deus deu você pra mim Te quero tanto assim Diante da igreja Que ora e deseja Ao Pai nos entregar Até morrer Eu gosto até morrer Enquanto aqui viver Amar você Não vou deixar o amor morrer Se acabar Eu amo você Deus Deus deu você pra mim Te quero tanto assim Te quero tanto assim Te quero tanto assim Eu amo você Eu amo você Deus deu você pra mim Te quero tanto assim Te quero tanto assim Te quero tanto assim Te amo Te amo Te amo Te amo Amo você Te amo Te amo Te amo Amém.